Depois de 21 anos, a protagonista de Malhação vai ser negra. A protagonista vai ser faxineira. Já faz um tempo que eu tava pra gravar um vídeo aqui pro canal sobre estereótipos ligados a mulheres negras. Inclusive, já agora aqui no início, eu vou aproveitar pra falar que tanto a Nathalie Neri, tanto achando eu sou vaidosa, tem dois vídeos ótimos. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos primeiro falar o que que significa estereótipos. Estereótipos são características, vamos dizer assim, preconcebidas sobre um grupo ou uma pessoa. É inevitável, assim, porque hoje tem certas coisas que a gente pensa e diretamente já vem uma imagem ou uma frase na nossa cabeça. E o que vem na nossa cabeça é muito influenciado pelos meios de comunicação, né? A Suzane Jardim, que é uma historiadora, assim, ela fez um texto falando sobre como reconhecer estereótipos criados pela indústria de Hollywood pra designar como pessoas negras são ou se comportam. Eu vou deixar aqui embaixo também o link desse texto pra vocês darem uma olhada. Mas é claro que aqui no Brasil a gente não podia ficar pra trás, né? O Joel Zito, no documentário A Negação do Brasil, que é um documentário que eu já indiquei aqui no canal, vocês precisam ver, mostra bem como a TV brasileira, ela formulou o que aparece na nossa cabeça quando a gente pensa em pessoas negras. Focando em nós, assim, mulheres negras, a gente percebe alguns estereótipos clássicos. Olha só. A mulher negra hipersexualizada, que, né, é reforçada pela Globeleza aí todos os anos. Tem o estereótipo da nega maluca também, sabe? Nega maluca, barraqueira. A mulher negra forte, sabe? Inabalável. E aqui eu quero abrir um parêntese sobre as representações infantis. Na minha época, caga o pessoal aí dos anos 90, nos apresentaram a pata. Lembra a pata de Titas? Ela era uma menina negra e ela era, tipo, a durona, sabe? Mulher forte desde pequena. Dura, áspera. Era assim que era a pata. E pras meninas de agora, apresentaram a princesa Tiana, né? Tiana é ótima, ó. Mas vocês percebem que a Tiana é a princesa, que nem é princesa, nem nasce princesa. E que é a lutadora, batalhadora. O foco é no trabalho. Engraçado, né? Escolheram logo a princesa negra pra esse papel. Fechando esse parêntese, a gente não pode esquecer do estereótipo da mulher negra serviu, que foi e ainda é. É uma mulher negra representada como escrava. Depois, como Tiana estácia, sabe? Aquele estereótipo de a mulher que está ali no lar, não é escrava, mas é a cuidadora da família. Que está ali, que normalmente é representada por uma mulher do estereótipo de Tiana estácia mesmo. E que pendurou por muitos anos. Não foi só Tiana estácia, não. A mídia sustentou esse estereótipo por muitos anos. E, é claro, a gente não pode esquecer da empregada. Sim, a empregada. Agora, calma aí. É um problema ter alguma dessas características? Não, claro que não. O problema é mulheres negras só serem chamadas pra representar esse tipo de papel e reforçando esses estereótipos. Ai, Gabi, mas outro dia a atriz tal tal fez o papel que não tinha nenhum desses estereótipos. É mesmo? O papel, realmente, vai mudar tudo isso aí, parabéns. Agora, falando de Malhação, que está escrito no título que eu ia falar da protagonista de Malhação. Vamos lá. Na matéria da divulgação da nova temporada, diz assim. Segura essa daí, ó. O diretor conta que a presença de uma protagonista negra aconteceu por acaso. Ela não foi escolhida por isso. E sim, por ter a ver com a personagem. Não poderia ser uma atriz que passa fragilidade, sabe? A Joana tem uma força muito grande. A Joana é a personagem. Larga tudo e vai atrás da vida. E quando a gente olha pra Aline, acredita nessa pessoa. Tá vendo aí? Trabalho feito. Porque essa é a função do estereótipo. Não basta só criar um imaginário sobre nós. Mas é necessário fazer com que a gente acredite nesse imaginário profundamente. E além disso, muitas vezes, nos fazer agir, sentir e almejar segundo esse imaginário. Segundo esses estereótipos. Em uma outra parte da matéria, o autor diz que agora é a hora de colocar o negro no centro da história. Agora, se é pra ser colocada num lugar que sempre foi destinado pra nós, mulheres negras. O que adianta? Eu, particularmente, dispenso. Por fim, eu vou encerrar esse vídeo assim com uma pergunta. Uma pergunta muito simples. Afinal, por que Aline, essa moça aqui, não passa fragilidade? Sobrevivemos à ausência na novela e no comercial. O sistema pode até me transformar em empregada, mas não pode me fazer raciocinar como criada.